Olha só, o nosso peixe está ali cozinhando, como na televisão tudo vira um milagre, daqui a pouquinho nós vamos retirar, lembrando que o tempo de cozimento é de 450 gramas, para cada 450 gramas, 10 minutos. Ou seja, um peixe de 1 kg vai mais ou menos uns 22, 23 minutinhos, tá? E é isso aí, que maravilha, ó, agora nós vamos fazer as batatas crocantes. Essas batatas crocantes, elas servem muito bem para acompanhar o nosso peixe, porque elas são cortadas bem fininhas, e esse é que é o segredo, elas vão dar, vão realçar, vão servir como um acompanhamento mesmo, aquele meio campo, Ronaldinho Gaúcho só dando aquele totózinho, para você fazer, acompanhar o seu peixe, ele ficar ainda melhor. O segredo dessas batatas, está aqui, ó, na fatia. Então você tem que tirar umas fatias muito finas. Eu estou utilizando aqui esse breguenite aqui para cortar elas bem fininhas, ó. Virou como se fosse uma folhinha de papel, ó. Folhinha de papel, tem que ser bem fininha mesmo, e você vai fazendo aos poucos. Caso você queira, você pode cortá-las assim, depois colocá-las bem esparramadas numa assadeira, para depois pô-las para assar em forno bem alto com um pouquinho de azeite. Ou então você pode fazer dessa forma que nós vamos fazer aqui, que é o quê? Nós vamos colocar um pouquinho de bocão de azeite na panela, aí nós vamos esparramar essas nossas batatas cruas mesmo, tá? Não precisa cozinhar, por quê? O segredo está na forma como elas foram cortadas. Ou seja, bem fininhas, assim não tem erro. Caso você queira cortá-las na mão, aí vai da sua habilidade como cozinheiro, que nós vamos colocar ela em checkmate. Ah, deixou ela aqui, aí é só você temperar com um pouquinho de sal. Usa um azeite bom, tá? Para o azeite dar um perfume e um sabor delicioso. Ah, um pouquinho de alecrim. Aê, alecrim. Lembrando que aqui tem que ser só um pouquinho mesmo, porque se você colocar alecrim demais, o gosto de sabão vai aparecer como num todo, como aquela velha história do Gremlin, né? Colocou um pouquinho de água, o negócio aparece em todos os lados. Tempera com um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora. E aí nós vamos deixar essas folhas de batata fritarem até elas ficarem bem fininhas e bem crocantes. Deixa elas aqui. Para acompanhar, nós vamos fazer um molho. Um molho, como o peixe já é um peixe, ele apesar de ser bem molhadinho, ele é um pouquinho mais sequinho. Por isso que nós vamos fazer um molho com maionese. Olha a receita aí, Odair. Aí, molhinho leve. Molho leve. Olha que nome bacana. Duas colheres de sopa de maionese, uma colher de sopa de creme de leite, meio limão, mostarda escura da ajuda e castanha de caju e salsinha picadinha. Tem segredo. Pega aqui um potezinho. Aí, nós vamos colocar a maionese da da ajuda. Ó, uma boa. Umas duas ou três colheres de sopa. Coloca um pouquinho de... Ó, a nossa batata ali, hein? Olho no peixe e olho no gato. Um pouquinho de mostarda escura da ajuda. Um suco de meio limão, só para dar uma... Aquela pegadinha atrás da boca, aquele negocinho ácido que deixa com o tchan. Um pouquinho de creme de leite, que quando entrar em contato com esse limão, vai fazer com que esse nosso molho fique ainda mais crocante, fique ainda mais firme, tá? Cuidado aqui com a nossa... Ah, deixa eu ver. Cuidado com a nossa batata, porque ela tende a querer grudar. Vai mexendo ela com bastante cuidadinha. E ela vai... Como ela está bem fininha, ela vai ficar bem crocante rapidinho, tá? Fica pronta em dois minutinhos. Deixa ela fritar ali. Aí é só você misturar todo esse nosso molho. Creme de leite, mostarda, sucozinho, suco de limão. Aí, misturou. Para terminar, nós vamos colocar um pouquinho de castanha de caju, só para dar um craque, craque delicioso. E um pouquinho de salsinha picadinha. Opa, isso aqui já está bom já. Pode tirar a nossa batata para lá. Aqui, um pouquinho de salsinha picada. Aí. Misturou. O creme de leite, como eu falei, em... Quando você une creme de leite com limão, ele já fica bem mais firme. E aí, deixa essa sua mostarda mais leve e mais durinha. Que aí, a hora que você pegar o peixe, você vai passá-la ali naquele molho e vai dar um tchan delicioso. Vamos ver como é que está o nosso peixe aqui? O nosso programa está acabando. Mas, ainda vai dar tempo de você ver aqui, ó. Nessa hora, é uma hora muito importante, tá, gente? Porque, ainda aqui, você não pode deixar esse sal entrar em contato com a carne do seu peixe. Então, você retira o sal com muito cuidado. Tá aí, olha que peixe bonitão. Tira o sal aqui por todos os lados. Deixa ele nas laterais do seu peixe. Adoro essa música, hein? Eita, nós somos um homem ciumento. O nosso peixe está pronto. A gente vem pra cá. Pra pé, pra papá. Ó. Tirou. A hora que você cortar, olha como a parte de dentro do nosso peixe fica úmida. Dá pra sentir que vocês não conseguem ver, às vezes, muito perto. Não comam com a pele, tá? Que a pele está salgada. Olha como ele fica brilhante. E muito, mas muito mais suculento e molhadinho. Gente, nosso programa vai chegando ao seu final. Amanhã teremos uma receita de dourado. Dourado clássico recheado. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Não, isso aqui é pra poucos. Vou pegar uma batatinha dessa aqui. Tchau. Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada. Você já conhece bem o garanhão da madrugada. Eu sou teu homem. Eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho. Machucado de baixinho.